Nessa aula você vai aprender três diferentes batidas de reggae pra tocar a música Ei Pai da Isadora Pompeo. Vem comigo! Fala galera, Joabson aqui. E se nessa aula eu realmente conseguir te ajudar a desenvolver essa música tocando essas batidas de reggae, se você estiver no YouTube, se inscreve nesse canal pra não perder nenhuma aula que eu tô postando toda semana. E se você estiver no Instagram, o link tá na bio. Bora lá! Galera, é o seguinte, a sequência de acordes pra essa música é bem tranquila. O que nós vamos trabalhar muito vai ser a mão direita, tá? Nessa parte da batida, na parte rítmica aqui. Mas bora lá, vamos conhecer primeiro os acordes, o que tá rolando de acorde aí nessa música. Primeiro, nós vamos tocar o Sol maior. Nós vamos tocar o Ré maior. O Mi menor. E o Dó. As batidas, galera, eu separei em duas batidas pra mais iniciante, né? Pra galera que tá iniciando. E pra galera que é intermediário, eu separei a última batida, tá bom? Então bora lá! Então galera, essa primeira batida é uma batida bem simples, tá? Como que vai ser feita? Nós vamos bater e tocar, tá? Quando eu digo bater, você não precisa bater com a mão aberta, tá? Da mesma forma que a gente faz um ritmo, né? Com um, olha... Com a mão fechadinha mesmo, nós vamos bater e depois toca pra baixo, tá? Então bate, toca, bate, toca, bate, toca, bate, toca. Não precisa ser muito forte, tá? Não precisa ir longe com a mão. É bem próximo mesmo. Bate, toca, bate, toca, bate, toca. Então como isso vai funcionar aplicando aos acordes? Tá, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos tocar quatro vezes em cada acorde. Ou seja, nós vamos tocar quatro vezes no Sol, quatro vezes no Ré, quatro vezes no Mi e quatro vezes no Dó. E quando eu digo quatro vezes, seria da seguinte forma. Eu conto bate, toca, como um, né? Bate, toca, dois. Bate, toca, três. Bate, toca, quatro. Tá? Então vai ficar assim, olha. Três e... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E uma dica muito importante em cada ritmo que eu vou estar passando aqui É o seguinte, treinar, por exemplo, em um acorde só Ah, então eu vou praticar somente no sol, por enquanto, né? Pra praticar ritmo, né? Pra praticar a parte aqui da mão direita Então, ficar em um acorde, um bom tempo, tá? Por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui desse primeiro ritmo Nós vamos fazer da seguinte forma, olha Então agora, galera, eu vou mostrar como vai ficar esse ritmo na música Um, dois, três e... Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei Que todas as noites Tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu É isso aí, galera O primeiro ritmo fica assim E agora nós vamos para o segundo ritmo Galera, esse segundo ritmo é o mesmo que o primeiro Porém, nós vamos acrescentar uma tocada pra cima, tá? Então vai ficar da seguinte forma Bate Toca pra baixo E toca pra cima Bate Baixo Cima Bate Baixo Cima Bate Baixo Cima Olha, eu vou dar um exemplo só no acorde de sol, né? Por enquanto É só pra vocês visualizarem aqui como vai ficar na mão direita Então mais uma vez lento, fica assim, olha Bate Bate Baixo Cima Bate Baixo Cima Bate Baixo Cima Bate Baixo Cima Vai funcionar da mesma forma Nós vamos tocar quatro vezes para cada acorde Então vai ficar assim Uma Duas Três E quatro E troca para o próximo acorde Um, dois, três E eu sei Nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui Comigo Livrando o meu coração Tudo Que não é seu E eu sei Que todas as noites Tu vem Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu E agora galera Essa terceira batida É pra galera Talvez seja mais intermediária Assim, tá bom? Então vamos lá Vamos ver como vai funcionar Então galera Aqui na nossa mão direita Nós vamos usar o polegar Pra tocar na corda seis Na corda cinco E na corda quatro Com o dedo um Dedo dois E dedo três Nós vamos puxar Todas de uma vez A corda três Corda dois E a corda um Tá? Então fazendo esse movimento E o polegar vai servir aqui Olha Pra gente tocar a corda seis Cinco E quatro Tá bom? No decorrer do ritmo Nós vamos também usar Uma técnica que é mais conhecida Como polegar percussivo Né? Nós vamos fazer Simular como se fosse A caixa da bateria Fazendo esse movimento Esse movimento É feito da seguinte forma Nós vamos bater Tá? Com o polegar Por cima das cordas E esse barulhinho É feito A partir do momento Que as cordas Têm contato com os trastes Né? Então a corda com o traste Dá esse barulho Não precisa Fazer muito forte Tá? Pode ser bem De levinho Aqui mesmo Então Aqui nós vamos simular A caixa da bateria E também né? É Tocar as cordas Seis Cinco E quatro E aqui com os outros dedos Puxar todas de uma vez Então vai ficar assim Olha O primeiro exemplo aqui Vai ser com a corda seis Ficando assim Olha Polegar Puxa Bate E puxa Mais uma vez Olha Toca com o polegar Não é batendo Tá? A primeira só toca Toca Puxa Bate E puxa Então fica assim Olha De novo Então duas vezes Fica assim Olha Combinado? Então galera Para cada acorde Tem uma corda específica Para tocar no acorde sol Nós vamos tocar na corda seis Para tocar no acorde ré Nós vamos tocar na corda quatro Para tocar no acorde de mi Nós vamos tocar também na corda seis E para tocar no acorde dó Nós vamos tocar na quinta corda Então agora pessoal Para tocar essa música Nós vamos tocar duas vezes apenas Para cada acorde Então vai funcionar assim Olha Toda vez que eu tocar com o polegar para baixo Né? Na sexta corda Ou na quinta Ou na terceira Nós vamos contar como uma Então vai ficar assim Olha Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro E na música Vai ficar assim Olha Um Dois Três E Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Lembrando o meu coração Tudo Que não é seu E eu sei Que todas as noites Tu vens Pra acalmar a minha mente E o meu coração Que eu sou teu Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei É isso aí galera Essa foi a nossa aula de hoje Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham aprendido Não deixe de se inscrever nesse canal Pra toda semana você recebe uma aula nova Pra aprimorar suas técnicas Pra melhorar o seu repertório de músicas E é isso aí Eu te espero na próxima aula Tchau, tchau